Música Saudações amigos, Camaleão aqui E no vídeo de hoje pessoal eu venho conversar com vocês a respeito de uns produtos que vão sair em 2016 E esses produtos estão dando um pouquinho de spoiler em relação ao anime, a série né, Pokémon XYZ Então se você quiser ficar sabendo um pouquinho mais da série Vem comigo nesse vídeo que a gente vai debater um pouquinho sobre as coisas que vazaram Lembrando mais uma vez que esse vídeo contém vários spoilers e é impossível eu me esquivar deles, ok? Então se você não quer saber sobre os spoilers do anime Pokémon XYZ Aconselho que você saia desse vídeo agora e a gente se vê logo logo no próximo vídeo, beleza? Mas vamos lá pessoal, o que que tá acontecendo? Camaleão me conta tudo, eu quero saber Seguinte pessoal, duas imagens acabaram vazando na internet, é mais ou menos umas 10 horas por aí E essas imagens revelam algumas novidadezinhas muito interessantes Essa é a primeira imagem que eu quero debater com vocês De cima pra baixo a gente tem Pikachu, Greninja do Ash, temos também o Zygarde na forma perfeita Temos a data de lançamento desses itens, que é no dia 7 de janeiro de 2016 Legal né? Antes de mais nada, se você souber japonês e quiser traduzir que tipo de item é esse, por favor Sinta-se livre pra falar isso nos comentários Aparentemente parece uma espécie de chaveiro ou algo assim Com aqueles que tem uma imagem e aí é revestido com um plástico pra ficar apertando alguma coisa assim Então eu acredito que seja mais ou menos isso, tá? Só que, isso acabou dando um spoiler um pouquinho bacana A gente tem o Zygarde ali na forma 50%, esse Punichan, né? Também temos o Greninja do Ash, um Sylveon, que eu também vou falar sobre ele E o Perfect Zygarde, e ali embaixo nada demais, a não ser o Eevee e o Charizard X Bom pessoal, vamos pro Punichan Esse Punichan, eu acho que vai ser o maior debate nesse vídeo Porque ele traz o Zygarde Core, o Dedene e o Pikachu E vendo essa imagem, eu acabo concluindo que esse Zygarde Core vai acompanhar o time do Ash por um determinado tempo Exatamente como aconteceu com a Merueta em Best Wishes, né? E provavelmente agora vai acontecer com o Ash em XYZ Então, eu acho que esse Zygarde Core, por algum motivo, ele vai acabar acompanhando o Ash No trailer do Mega Evolução Ato 4, a gente tem o Chespin pegando um Zygarde Core na mão e saindo correndo Aparentemente estava salvando ele, né? Então é possível que esse Pokémon acabe criando algum vínculo com o grupo do Ash E decidindo acompanhar o Ash nessa possível missão que o Ash vai ter em paralelo com a Liga Pokémon Então eu acredito fielmente que esse Pokémon vai seguir o Ash e vai acompanhar ele Então diga aí nos comentários o que vocês acham a respeito do Zygarde Core E se ele vai ou não seguir o Ash Mas por esse Merchan todo, inclusive colocar os três ali juntinhos Eu tenho quase certeza que a gente vai acabar vendo aí o Zygarde Core no grupo do Ash Não acredito que o Ash vá chegar a capturar um Pokémon desse Os autores têm uma certa dificuldade em colocar o Ash com um Pokémon lendário, né? Então eu acho que o Ash e um Pokémon lendário meio que não funciona Mas é bem possível que ele fique andando por um bom tempo com o Ash Inclusive se transformando em algumas formas do Zygarde Enquanto o anime vai passando, né? Então isso vai ser muito legal Depois a gente tem o Greninja do Ash O Greninja do Ash eu já falei várias vezes aqui no canal Eu acho que já entendemos que ele é uma forma devido a uma ligação com o Ash Não sei como isso vai se aplicar ao jogo, tá? Mas o que a gente sabe é que é uma ligação com o Ash Possivelmente sua mega evolução, entre aspas, que o Ash vai acabar tendo Então é possível que o Ash nem tenha uma mega evolução E sim esse Greninja aí e acabou Estranho, né? Mas aparentemente é isso E aí a gente tem o Sylveon Que eu acho que já ficou mais do que provado Que o Eevee da Serena vai acabar virando um Sylveon Eu até entendo alguns fãs quererem que ele se transforme em outro Pokémon Mas eu acho que é sexta geração, Sylveon tem essa cara da sexta geração Ele tem essa pegada da sexta geração Então eu acho que a melhor forma de continuar promovendo o Sylveon Seria o Eevee da Serena, né? Que recentemente ela capturou Acabar se transformando num Sylveon Então é o que eu acho que vai acontecer com o Eevee da Serena Isso é meio que óbvio, né? Eu nem deveria estar girando tanto em torno disso Mas eu achei legal Eu até cheguei a pensar que ele poderia talvez virar uma outra evolução Mas pro que a Serena faz no anime Sylveon se encaixa 101%, entendeu? Então eu acho que Sylveon é o que a gente vai acabar encontrando no anime Em relação ao grupo da Serena Agora, pessoal, a gente vai ter o Perfect Zygarde Que não tem muito o que se falar sobre ele, né? E ali embaixo a gente tem alguns Pokémons De novo, essa fileira que está em destaque aí em cima O Eevee e o Mega Charizard X Do resto a gente não tem mais nada em relação a essa imagem Mas, uma outra imagem vazou E essa imagem agora é de uma espécie de bloco de papel sulfite Ou papel cartão, eu não sei Desculpa, se alguém souber, por favor, pode comentar aí embaixo, tá? Mas, novamente, o foco não é o produto E sim o que está estampado nele De cima pra baixo temos Mega Metagross Mega Garchomp Mega Charizard X Mega Sceptile Zygarde Perfect Form E, provavelmente, os Pokémons do Ash e seus amigos E tá um pouco confuso, né? Mas, vamos lá Vamos começar por partes Bom, essas Mega Evoluções eu acho que a gente não precisa debater Mas o Mega Sceptile está ali de novo E ele não está entre os Pokémons do Ash Tá? Então, novamente, mais um ponto dele ser ali Do Chuta ou do Sawyer, né? Como vocês preferem dizer E, eu não sei A gente também tem o Mega Charizard X Que é do Alan Mas, eu acho que são os que mais precisam se debater mesmo O resto a gente nem precisa Conversar sobre Ali do lado, depois, a gente tem o Zygarde na forma perfeita E aí, pessoal Aí embaixo a gente tem o Noibet Que é estranho Porque na Corocoro Já tá como Noiverne Que é muito esquisito A gente tem o Luxray Aí a gente tem o Greninja do Ash Mas aí a gente tem o Chesnaut Isso não faz muito sentido Porque na Scam da Corocoro A gente tem o Chespin Que é do Clemon Não está nem como Cuiladinho Muito menos como o Chesnaut Esquisito E aí a gente tem a Delphox Que vai acabar provavelmente evoluindo aí, né? Da Bryxen Eu acho que é uma das grandes apostas mesmo Que vai acabar o time fechado Com cada um na última forma O que é estranho Porque o Chespin tá um pouco atrasado Então, será que em Pokémon XYZ A gente vai ver um Chespin Mais decidido em lutar Evoluir, enfim Então, eu não sei É muito complicado dizer Porque eu fiquei confuso Né? Eu acho que eu tô deixando vocês mais confusos ainda Porque na Scam da Corocoro Mostra uma coisa completamente diferente E voltamos, inclusive, pro Noibet Porque na Scam da Corocoro Temos Noiverne E nessa daí temos Noibet Só que na Scam da Corocoro Temos Chespin E nessa Scam desse produto A gente tem um Chesnaut Estranho Né? Talvez isso não queira dizer nada Né? Talvez eles só colocaram por colocar Mas eu duvido muito Porque é um negócio que Ilustra bem O Pokémon XYZ E muito bem os Pokémon Que a gente vai encontrar No anime, né? E não teria por que colocar um Chesnaut Ali jogado do nada Então teria sido melhor Colocar o Chespin ali no meio E acabou Né? Então é meio estranho E terminando a análise Dessa imagem A gente tem o Zyger de Cor Ali deitadinho O Pikachu E o Eevee Sem falar que o Eevee Não está evoluído ainda Então é bem capaz Que o Chespin Acabe virando um Chesnaut Antes mesmo Do Eevee Acabar evoluindo Para uma Sylveon Né? Ou O Eevee nem acaba evoluindo Para uma Sylveon E aquela Sylveon Da outra imagem Só tava jogada lá Por ter a jogada, né? Então Whatever Mas A minha opinião Agora Em relação a todas essas análises Tá? Das duas imagens Eu acho Que é bem provável Que a gente vai ver sim O Zyger de Cor Acompanhando o grupo do Ash Esse sem dúvida Eu não tenho dúvida Que esse Pokémon Vai acompanhar E vai ter uma importância Muito grande Na saga XYZ Provavelmente Ele vai seguir o Ash Se não seguir Na saga inteira Provavelmente Mais que 50% Da saga Essas são minhas apostas Tá? Então a Bryxen Vai acabar mesmo Evoluindo Para a Delfox Isso eu também Não tenho dúvida O Chespin Eu fiquei com alguns pontos De interrogação Na minha cabeça Mas Eu acho que ele vira Chesnaut sim Não faz sentido O Ash pegar a última forma Do Do Froak Que a Serena pegar a última forma Da Da Fennekin E o Clemon Né? Não sei Poderia Mas eu acho que faz mais sentido Os três ali Na última forma Sobre o Noibat Eu acredito Fielmente Na Scandacorocoro Então Eu acredito Que vai evoluir sim Pro Noivurn O que é demais Né? É um dos Pokémons Que eu mais gostei Em Kalos Então eu fico feliz Do Ash pegar um E acabar evoluindo No caso Dessa Dessa Scand Aí É bem possível Que o Noibat Acaba evoluindo Só pro final Né? Ironicamente Nessa imagem A gente não vê Nem o Raul Ucha E a gente também Não vê O Talonflame Então é estranho Talvez eles não vão ter Um grande destaque Nessa série Né? Ou pelo menos Nos primeiros episódios Que vão girar Em torno do Zygert Então é estranho Então essas já são As minhas especulações Em relação a isso E aí A gente volta Pro Sceptile Que tá ali De novo Não tá entre os Pokémons Do Ash Mas tá no meio De um monte De Mega Evolução Tá Ainda pode ser do Ash? Pode ser Mas eu ainda Acredito Do que seja Do Shuta Ou do Sawyer Ou do Sawyer Como vocês preferem dizer De ele Indo atrás Da Mega Stone Do Mega Ring E whatever Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo ainda Então se eles colocarem Uma boa história Talvez sim Mas eu ainda acho Que esse Mega Sceptile É do Shuta Então Debatendo mesmo Essas duas imagens Aí embaixo Nos comentários Por favor Já agora Diga o que vocês acham Diga o que vocês acham A gente já tá começando A ter uma ideia Sobre o anime do Pokémon A gente já tá começando A ter uma ideia De como é que vai ser Então provavelmente Vai acontecer alguma coisa Com esse Zygarde Core Ou ele vai ficar doente Ou o Ash vai começar A cuidar dele Ou alguém ali Do grupo do Ash Vai começar a cuidar dele Ou O Ash vai ter uma Side Quest Vamos dizer assim Entre aspas E Esse Zygarde aí Vai precisar Da ajuda do Ash Pra concluir Essa Quest Vamos dizer assim E enquanto ele não conclui Ele fica com o Ash Capaz de até aceitar Comandos do Ash Pra lutar Seria muito legal Né? Então é isso Camaleão vai ficando por aqui Tô ficando até rouco De tanto que eu falei hoje E A gente se vê Numa próxima Então Essa é a minha análise Sobre esses dois Essas duas fotos aí Em breve Eu vou começar A análise Dos episódios De Pokémon E eu espero que vocês gostem Tô tentando trazer O máximo De conteúdo De Pokémon Abraçar A franquia Por um completo Assim Né? Tentar abraçar Mesmo que eu não consiga Abraçar ela 100% Tentar O máximo Pra trazer o melhor Conteúdo Pra vocês Tentar aí Ser um dos melhores Conteúdos De Pokémon Aqui no Brasil Ok? Então é isso Camaleão vai ficando por aqui Um forte abraço Pra vocês E me digam O que vocês acham Porque eu acho Que vai ser demais E Eu tô botando fé No XYZ Tá? Então É isso Camaleão vai ficando por aqui Um forte abraço Bom sábado pra vocês Bom final de semana A gente se vê Logo logo Bom sábado pra vocês Bom sábado pra vocês Transcrição e Legendas por Quintena Coelho